Nas aulas presenciais, a exposição era apenas para os alunos. Tudo fluía, os alunos até se divertiam. E agora, como manter a mesma didática? A notícia é boa. Com as aulas online, a minha imagem fica gravada na internet e pode ser compartilhada em todas as redes sociais. Descubra como superar este desafio da educação à distância do curso online. Eu vou lhe revelar um método, uma fórmula, para contornar o desafio da timidez para ensinar online. Acompanhe comigo nesta aula muito especial. Acompanhe comigo nesta aula muito especial. Acompanhe comigo nesta aula muito especial.